O meu canal tá falando Padinho e hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de Pokémon Chagreis Chagreis, Emerald Chagreis, já comecei a colocar o meu nome, né? Muito lindo, óbvio-se, o grande S Ketchup da cidade de Politas Depois, eu fui embora, pelo menos nada, com o vídeo o cavalo Eu comecei, eu ganho um grande Shiny Shiny no meu PC Eu não sei pra que que tu consegue usar, mas eu ganhei, eu te quero Yep, o que é isso? O rapaz, o nome é chobar, o meu rival, o Pokéballo dela, eu ganho isso Eu roubo o rei da casa dela, a cama dela Esse livro estranho, ela E eu começo a jogar alguma coisa Eu faço pra apanhar agora com todos os desafios desse jogo Pelo menos a tosse Eu pensei bem, ela mais, já entrou nos meus comandos de hacker Já mandei o bravo, né, de pegar hurrican Vários hurricans Doces raros para mim Doces raros para mim Que eu consegui aí, né? Depois de treinar muito meus Pokémon que eu nem tenho Mas eu consegui É que eu trabalho muito, né, em trabalho É que eu ganhei de ladrão E eu ganhei de ladrão E depois eu roubei ela mais, né, em Master Ball dela E fazer play Play de ladrão O que eu ganhei de ladrão O que eu ganhei de ladrão? 99 em Master Ball Depois eu peguei 8 Pokémon dela E espio, eu roubei o espio dela É isso Eu roubei o espio dela Eu nunca ganhei mais nada Só que o nome dela De Sriracha Isso aí Muito bravo esse nome Sriracha Sriracha Não era para ser Não era para ser Mas depois eu vou ligar Depois eu roubei outro Pico-mulher Por causa eu roubei Ele poderoso Onde eu vai? Onde eu vou conseguir colocar o código? O grande e poderoso O Arceus Me tirou o Epo Me tirou o Epo Me tirou o Epo No caso é Magaga Grande Magaga 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 Pequeno Magaga 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 Magagul preto e agora vai Ua-a-u-a-u-a-u-a-u-a-buá-buá-buá-buá-buá-buá-buá-buá-buá-buá-buá O trabalho Veio muito essa pobre Agora eu estou indo embora para melhorar Porque mau Não sei não vai nada Pegar meu primeiro Quase aí Meu terceiro poké-voo E foi A galinha Que bem Galinha Não vai ter nome Que você vai ver com isso Não pode ter nome Eu acho que meu Me espetar nem Fart O ataque dela Né gente Mas é coisa normal assim Treino muito Meio poké-voo Ver que eles Eram Uns ouvidos Aí o próximo Mudei o Spill De novo Coloquei o nome De novo E aí Estou brincando Aí eu quero queira O ataque Parece que estava bugado Aí depois Fala de boa Vamos ver Ele já ganhou do Spill Não Eu só mudei o nome No meu Agora não disse O ataque Bela O ataque O ataque O ataque O ataque O ataque O ataque Ele ganhou E aí O pai Batac... Nó senti a potência Do Brotorx Cita Ou não Para ser Do... Da Magaga O ataque Nã fala nem Pô Ó Vai Que básico Que é muito Бoc Eu não sei o que eu tô fazendo Eu tô boi Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Eu vou embora Não quero minha rival Eu vou colar porque mão Porque mão colar Yeah Eu sou o Ash Ketchup da cidade de Paleta Sai daqui Meu Deus Eu sou o Ash Ketchup da cidade de Ho Não Da cidade de Literal Aí eu fui pra Petalberg Eu sou o Ash Ketchup da cidade de Petalberg Não quis falar com esse pai Com meu pai Esse velho que me abandonou Esse maldito cara Aí eu fui vender Coisas No mercado mesmo Que eu ganhei de uma fama totalmente justa Tá ligado Trabalhando muito Eu não sei se eu roubei de alguma pessoa aí Tá ligado Eu não fui Não Da minha rival Nunca eu roubaria a dela Você acha que eu for uma coisa dessa? Eu comprei tudo por esse negócio aí Pra eu pagar um pouco mais Comprei tudo no tachos Eu comprei pena Por ter pena Dos meus inimigos Esse cara mandou falar com meu pai Eu quero Eu não posso Tô mal pai O que você quer? O que você quer? Tu vai ser um boete maldito? Mas eu vou Eu vou dar Você vai ter que me pagar um milhão de réis Vou dar pra casa Pagar a pensão Não, você vai tomar Vai tomar Ah Já foi um bokeimão Nem mostrou É nóis Beleza De verdade Eu não sei É nóis pai Agora faz o L Sai da minha frente Não embora Ah não Sai aqui cara Eu não quero você Eu não te quero Eu vou embora Ai Eleaportei Vou invertar o que biaco Agora é minha vez De enfrentar Fita potência do mortal Chega em level 15 Ai Não Vai ter que ser de um poder do Watt Watt Use Use freeze dream Meu irmão Para de bater nele cara Nela Para Para Usa o ataque Sem querer por um Saber o que ele fazia Mas ele cura a vida É bom né Não se o cara faz isso aí Te mata com um tapa Enquanto seu ataque Não faz nada Não A Watt Morreu Por que Não Magaga Vigue E ela Vamos ver nos logo Que eu estou voltando com a mãe Mas eu volto O homem de todos Eu derrotei o tio marco Então me respeita Seu velho Azul Para deus Meu que bonito bagaça Não 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 Eu vou te ver no menininho Só Mas minha menina Que fofinho Os dois bichinhos Mas agora é guerra Agora é guerra Seis Feiram com as coisas erradas Dois foram a vitória Já ganhou o bagulho Ah 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 Já ganhou o bagulho Ah Ou Aqui Ou Ou Oh I Eu 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 Agora Eu 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 Corta o primeiro ginagem da Roxanne Agora Não consegue nada Agora finalmente eu irei enfrentar a Roxanne Cara a cara Com a grande e poderosa Watt Começou Começando um grande fugir de minha cara dele Para receber todos os meus copos Supremas Depois de descornar Ele vai morrer Isso que importa Agora ela que começou a luta Mas agora ela oferecerá Eu venho no universo E ninguém poderá parar o Watt E eu dominarei o mundo Wahahaha 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 Um minuto A gente tem que pegar 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 Música Viva aqui, se merecida Música 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 Toma 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 Tchau Vá com os caras correndo O que é que é que é meu filho? O que é meu filho? Eu não sei mais, né? Eu não sei mais, né?